O erro que nós cometemos ao longo do último período foi não tratarmos a democracia como algo vivo a ser construído permanentemente. Nós flertamos permanentemente com o autoritarismo no Brasil. E nós deixamos que setores burocráticos, setores da burocracia estatal brasileira, continuassem dormitando esse ódio, iluminando esse ódio à democracia por dentro do próprio Estado. Às vezes a gente se pergunta de onde veio tanta gente que odeia a democracia? De onde vieram tantos quadros para atacarem as liberdades democráticas como ao longo dos últimos anos? Eu estou fazendo aqui o processo de transição na área de direitos humanos como uma das pessoas da comissão de transição e eu observo que nunca, em todo o período democrático, desde o governo Sarney, em nenhum momento nós tivemos ataques tão perversos ao básico da democracia que é o controle social que existe às políticas públicas no Brasil. Está tudo desmontado.